tá empurradinha nele cara, o cara tá freando na reta não faz brake check comigo não que o S não freia se fazer brake check comigo vai dar ruim e aí rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu não tenho lembranças muito boas aqui não, nesse lugar aqui não foi aqui que eu acabei com a minha embreagem, mano sejam bem vindos, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, galera, já se inscreve no canal bora dar aquele rolezão de SI vou tirar esse creta aqui, nossa que buraqueira rapaz do céu bora aí é patrão, hein, ó e aí tô nem falando tá ficando direito, velho mano, tem concentrado aqui eu sei que tem um pump muito louco o carro quase voa vem aqui, ó ai, você tá doido o carro chega pra pular, meu amigo olha, vocês caras esses caras dessas Volvo adoram acelerar, né velho tá louco eu já tirei um peguinha com uma Volvo dessa, mano eu não sei se era essa especificamente foi top, mano qualquer coisa eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês assistirem depois que vocês veem esse vídeo será que hoje esses caras vão querer acelerar também? mano, é que assim esses caras aceleram, velho porque esses caras andam demais, né, velho tanto a XC60 a XC90 são carros, assim, que tem uma potência muito boa sabe, os carros são fortes vamos dar empurradinha nele aí de leves aqui XC60 dar empurradinha nele cara, o cara tá freando na reta, velho tipo eu acho que não tinha ninguém na frente dele, não como diz o Gui brake check não faz brake check comigo, não que o S não freia, fi se fazer brake check comigo, fi vai dar ruim ó, agora ele quis pisar não ia ligar o ar com a sapeta calor mas nem vou ligar nada bora então, vai XC60 dá empurradinha de leves não sei aqui, ó ô, louco o cara tá fazendo brake check comigo, velho ou não não sei não vamos julgar ainda, né ah, não tem o carro na frente dele ali vamos ver se anda se as Volvo só não faz brake check, tá? por favor não, filho nossa, velho o cara tá fazendo brake check comigo, velho meu filho com o Civic SI você não faz essa proeza, beleza? porque não tem freio não tem freio se você fazer brake check vai dar ruim e eu vou ter que pagar seu carro eu não tô afim de gastar dinheiro não faça brake check não aguenta bebe leite mas não fica fazendo brake check afim de gastar dinheiro 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 Agora ele tá freando porque tem um caminhão na frente, mas aquela hora, nossa, o cara vai passar pro lado de lá. Aquela hora é porque tinha carro na frente. Nossa, o que é aquilo embaixo? Aquela hora não tinha carro na frente, né? Dá licencinha? Ah, ele tá rindo. O cara tá olhando o retrovisor e tá rindo pra mim. Eu falei pra ele, se dá licencinha, ele deu risada. É que ele, não sei, às vezes tem carro pra cá, entendeu? Ele ficou e eu pra mim, eu fiz assim, ó. Dá licencinha. O cara trincou de rir. Tô bravo com você não, tio. Você tá certo. Se você tá precisando ultrapassar por aqui, não tem problema, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Olha lá, dando seta. Chamando na seta. É nóis, fi. Esquenta a cabeça, não. Tô bravo contigo não, meu amigo. Tamo junto. Olha lá. Ele ficou brincando. Agora não, agora é que ele vai entrar mesmo. Tá vendo, mano? Pega os caras gente boa, assim, é da hora, velho. Mas aquela Volvo fazendo brake check comigo, você tá doido, velho. Não pode. Nossa. Caraca. Ó, eu falando de brake check, o caminhão entra na minha frente, mano. Tive que grudar no freio aqui. É, até que tá freando, bem? É, garoto. Mas é aquele negócio, né? Uma, duas freadas, você consegue. Três, quatro, cinco, aí já, aí já não, aí já não garanto muita coisa, não. Tá, dois, velho. Os caras entrando na frente nem olham o retrovisor, velho. Nossa. Caraca, velho. Esse pneu é muito bom. Ó, quando é assim, ó. Olha lá, ó. Acabei de falar, ó. Tá vendo? Quando é assim, não passa acelerando, que o cara vai entrar. Ou seja, tinha um caminhão na frente dele, certo? É óbvio que ele ia ultrapassar esse caminhão aqui. Então imagina se eu acho que dá pra passar, que ele não vai entrar e ele entra, tá vendo? Essa é a malícia, galera, que eu falo pra vocês tomarem cuidado. Tipo, não malícia dele. A malícia é de você pensar o que você vai fazer, entendeu? Tipo, talvez fosse outro no meu lugar, iria pensar o seguinte. Ah, vai dar pra passar, entendeu? Bora. Mas vocês viram? Ele entrou. E lá atrás, aconteceu pior. Vocês viram lá atrás, né, mano? Mas é isso, velho. Mas a Volvo fazendo um brake check comigo, eu fiquei indignado. Mano, não tinha. Tinha umas três vezes lá que não tinha ninguém na frente dele. Ninguém. O cara ficou fazendo, freando na minha frente. Mas, tipo assim... Ah, porque o cara, ele não tá querendo correr muito. Mano, vai pra faixa de cá, entendeu? O cara tá sento e lá vai cacetado. De 160 pra cima. E... E fica freando assim, ó. Não, velho. Então vai pra faixa de lá. Porque não tinha ninguém, entendeu? Teve umas outras partes lá que tinha carro na frente dele. Realmente. Aí teve que frear. Isso é normal. Mas teve umas horas lá que não tinha ninguém na frente dele. O cara ficou freando. Mas é aquele negócio, né, mano? É... Não faz parte. Não vou nem questionar, né? Por exemplo, se eu tô aqui acelerando. Eu tô aqui a 150. 160 que seja. Tem um carro atrás de mim. Acelerando. Eu vou ficar fazendo brake check assim nele, ó. Eu não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Vai lá, irmão. Eu continuo aqui na minha... Na minha velocidade. Pode ir embora, entendeu? Agora eu ficar aqui. E vou lá. Acelero. Freio. Acelero. Freio. Acelero. Freio. Acelero. Não dá, né? Não tem necessidade de ficar acelerando. Entendeu? Ou você não acelera, né? Vai pra faixa. Tipo assim, ó. Vai pra faixa de lá. Ou você acelera e vai embora, entendeu? Ah, mas... Sei lá. Bom, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozão de hoje. Se vocês curtiram, mano. Se inscreve no canal aí. Porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Muito vídeo legal pra vocês aí de carro. Muito vídeo interessante. Então, meu. Se inscreve pra você não perder nada, galera. Beleza? Então, valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou? Fui!